Música Nosso presidente, irmão Isaías, vai subir aqui agora e apresentar os irmãos Deus seja louvado Eu vou apresentar os irmãos do setor 15 Só está faltando um irmão, né? Só o irmão Emerson, né? O restante está todos aqui Então eu vou pedir que os irmãos subam aqui Os irmãos e as irmãs Eu vou apresentar um por um Pode subir todos, tá? Pode vir Vem, irmãozinho, também O irmão Ednei, o cooperador daqui, vai subir também Eu vou apresentar ele como onze Vem, irmãozinho, por favor Vem, irmãozinho, vem Fica aqui os irmãos todos aqui As irmãs ficam desse lado Pode vir, vem, irmãozinho Pode vir Pode vir Pode vir Isso mais perto para a câmera pegar todos vocês Eu vou apresentar primeiro o nosso cooperador, irmão Irmão Ednei, o cooperador nesta casa de oração No setor onze, em Francisco Mora Vamos começar pelo irmão Nelson, o ancião O irmão Nelson é o primeiro ancião do setor quinze O servo de Deus é responsável ali por todo esse corpo ministerial Que agora tem igreja em Sorocaba, Itu, Salto Agora vai começar em Perona E também em Peró Essa região, os irmãos da região sorocabana Fala com o servo de Deus E vamos trabalhar na obra do setor quinze Fala em Decembro Fica bem Bom, João Esse daqui é o irmão João Otaviano Foi cooperador na igreja antiga Trinta, trinta e cinco anos É, trinta e cinco Trinta e cinco anos O servo de Deus atendeu como cooperador oficial No começo desse ano foi ordenado ao Ministério de Ancião Ele ajuda o irmão Nelson como ancião O segundo ancião do setor quinze Região de Sorocaba Glória a Deus Deus abençoe Cooperador mais antigo Quem é? O irmão João Pode descer lá, irmão O irmão João Pode descer por ali Ah, sim Tá Ajuda o irmão a descer Poderoso Aqui nós temos No estado de São Paulo Temos três setores Setor quinze O setor onze E o setor dezenove Esses irmãos são do setor quinze Que atende a obra Mais antigo, irmão Esse daqui é o irmão João É cooperador já oito Seis anos Seis anos Operador oficial É, ele atende a obra de Deus No setor quinze Na cidade de Salto E também faz umas reuniões Na região de Cabriúva Os irmãos que são de Salto E de Cabriúva Fala com os servos de Deus também Amém É o segundo Irmão Esse aqui é o nosso irmão Odair Cooperador do ofício ministerial No setor quinze Na igreja de Sorocaba Parque Esmeralme Qual os dias de culto lá? Quarta e sábado Dias de quarta e sábado No Parque Esmeralda Em Sorocaba Os irmãos que é da região de Sorocaba Entrar em contato comigo Vou passar o contato Para o servo de Deus E ele junto com os seus conservos anciões Vão atender a irmandade Com muito amor e alegria Glória a Deus Aleluia Irmão Irmão José Maria Esse irmão José Maria Atendia a obra de Deus Na igreja antiga Na região de Minas Minas Gerais E região de Três Coração Ali O servo de Deus veio junto de nós Junto com a família Está atendendo a obra de Deus Em Itu E será feita a abertura Da casa de oração ali Em Itu Em breve tempo Se Deus quiser Vamos mostrar para os irmãos A abertura da igreja Então região de Itu Os irmãos tem desejo De conhecer a obra do setor quinze Da comunidade cristã no Brasil Está o nosso irmão José Maria Junto com os seus conservos anciões Para dar atendimento nesta obra Na sua casa e na sua família também Deus abençoe Qual os cultos que vai ser lá? Não combinaram ainda Domingo e terça Domingo e terça Provavelmente domingo e terça Vai ser combinado Glória a Deus Esse irmão está congregando Junto aos servos de Deus Veio visitar a obra Mais servos de Deus Junto da família Da congregação cristã no Brasil E está acompanhando o trabalho Da comunidade cristã no Brasil Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A reunião de jovens E as crianças Vamos servir a Deus junto Setor quinze Até a mocidade já Essa daqui é a nossa querida irmã Da piedade lá Não? Foi apresentada o que lá? O que ela foi apresentada? A auxiliar da porta Servo de Deus A auxiliar da porta Como nós temos anciões Nos setores Nós Na presidência Não preocupamos muito Com atendimento É o servo de Deus Que traz os assuntos Então nós ficamos até perdidos De saber quem é quem Servo de Deus É auxiliar da porta Vai ficar de auxiliar da porta Lá em Tu Por enquanto está em Salto Tá bom Deus abençoe E essa serva de Deus aqui Está junto de nós Congregando também Sorocaba Vem nos visitar Nos ajudando na obra Ela ainda congrega Na Assembleia de Deus Assembleia Mas se Deus Na Madureira Mas se Deus quiser Vamos abraçar ela Vai ficar junto de nós Aqui nesse trabalho Amém O irmão José Maria Vai ser